Rapaz, Zona, eu assisti o seu programa com o estourado e pense num programa, cara. Você arrebentou como apresentador. Então, eu queria dar uma deixa. Como está sendo essa nova experiência como apresentador? O cara já é cantor e agora apresentador, gente. O que é isso? E aí, o que você tem a dizer sobre isso? Foi maravilhoso, Carla. Bom estar conversando com você aqui. Acabamos de terminar de gravar o programa. Tivemos aqui nosso querido Orlando Estourado. Foi show de bola demais. Falamos de vários assuntos da vida dele, da carreira, do que ele pensa para o futuro. E isso é só o começo. A gente começou agora. Esse era um dos projetos da TV Galo. A gente tem muita coisa boa vindo por aí. E quero convidar você. Siga lá, TV Galo 1, TV Galo com dois Ls. Siga lá no Instagram, Facebook. E você já vai ter alguns spoilers lá que a galera vai postar de hoje para amanhã. E em breve o programa estará no ar. E vai ser, vocês vão ver, foi sensacional. Show de bola.